Queres namorar comigo? Sim ou não? Responde. Adorava namorar contigo. Olha. Obrigado. Adorava vos conhecerem. E quando vos quiseres, podes vir cá gerais. Adorava vos conhecerem. Beijinhos para as minhas duas fases. Marta e Maria. Olá Marta. Olha. Gostava muito que vós vieses cá. A gerais. Já que algumas pessoas dizem que bem e não bem. São falsas. Não querem dar a cara. Mas eu acredito que vós... Vindes. Sei que... Somos uns... Os meus fals. Sei que posso contar com a vossa ajuda. Para derrotar... Esses... Esses... Esses piratas. Correira. Olha. É para te dizer que... Gostei... Gostei... De falar aonde contigo. Gostei... 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 Eu tinha vergonha... Eu tinha vergonha... Eu tinha vergonha na puta da cara... De... Ser gozado... De ser... Gozado... Por... 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 Teus amigos... Eu sei que és virgem... E mais uma coisa... Jorge Sevilla... Eu vou-me ver diante da tua irmã... Eu vou-me mandá-la para o caralho... Ela é feia... Eu já estive a ver o perfil dela... Ela é feia... Hum... Ganha vergonha na puta da cara... E vai às putas... Tira a virgindade... Que ainda... Ainda és virgem... Eu tinha vergonha de ser gozado... Os teus... Os... Teus colegas todos... Gozam contigo... Por causa disso... Por ti... Por tu seres virgem... Foda-se... Um gajo... Com essa idade... Ainda é virgem... Foda-se... Que puta da vergonha... Pá... Foda-se... Vai às putas... Pá... Peguem dinheiro e vai às putas... Meu... Foda-se... Que vergonha... Meu... Eu que tenho... Já... Alguma idade... Eu já não sou virgem... Pá... Eu já fodei... Acredita que eu já fodei... E acredita que eu aí... Vou comer a lara... Caralho... Isso posso ter firme certeza... Que eu vou fazer... Ganha vergonha na cara... Pá... Tu és gozado por todos... Porque tu seres virgem... E é bem... E é... Bem feito... Para ti... Certo... Era só para dizer... Que... O André Melf... É o arcar... André... Já descobri que eras tu... Não adiantas esconder... Que... Eu... Como CR8... Detetive... Por mais que tentes... Esconder-te... Por mais que tentes fugir... Por mais que... Tentes fazer... Faces... Falsos... E alimentar-me... Coisas sobre mim... Olha... E para... De chantejar... As raparias... Que já se... Eu já sei que... Foes tu que violaste-me raparia... Na semana passada... De 12... Anos... Laurinha... Tu deve-os conhecer... Eu não sei quem é... Mas faz aquilo que eu... Vim a saber... Pelas... Minhas fontes... hum... É de um violador Fica já a saber Que Nada que tu fazes Nada que tu Te enervas Nada que tu Consigas combater Contra mim Não tens força Para mim, André Melve Fica já avisado Para com isso Ou se não, eu terei de Denunciar-te À polícia Espero Que pares de ameaçar Chantagear As miúdas De 12 anos Já fizeste uma E por isso Eu, talvez, não sei Vá denunciar à polícia Com que ladra Não mordo Tu és um deles Ladras Mas mordes Eu tenho mais Idade do que tu E tenho mais Força do que tu Aliás A tua namoradinha É a boa da feia Que já vim a saber Também pelas minhas fontes Para de entrar nas contas Tu e o Tiago Almeida Paraíde Olá pessoal Sou eu que estou a fazer o vídeo Olá pessoal Olha Queria Já dizer Dizer que sou eu que estou a fazer o vídeo Dia 8 Para não abrirem o vídeo E Porque isto É o Carlos Oliveira Que está a fazer estas montagens Eu conheço bem A minha colega Ela não é nenhuma Pronto Ela não é nenhuma Prostituta Prostituta Não vou dizer o nome Da minha colega Quero que Esse gajo Esse animal Irracional Que anda a fazer Essas merdas A pôr no Youtube A fazer vídeos Com Nossa minha colega Que pare De fazer essa merda Porque se não Eu Eu vou ter que Avisar Os pais dela E eu não queria Me terem Em problemas Esse animal Se não tem Capacidade Para Para chatear as pessoas Para Que pare de chatear as pessoas Para e para ligarem Para o nome da minha colega E Quanto ao Carlos Oliveira Eu já dei Já sei que é ele Cá na Nos faces Ele escreve O Edmão As mensagens São dele Ele não consegue Escrever direito É Que vai para a escola Primária Primeiro Para aprender A escrever E Só o erro Se não me engano Olá Ana Para que estejas Bem Comigo Está Tudo bem Sei que Deixo Teu nome Gosto Da tua voz De uma voz sexy Gostava de dar Com ti Quando podes Manda-me aquilo Que eu te disse Por mensagem Que depois Falamos Ok Beijos Amo-te A Aqu goosebumps Amo-te Segura Segura Quanto Segura A Fih, Rui, Tijão Olá pessoal, boa tarde Sou eu que estou a estalar os dedos agora neste momento Sou eu que estou a falar Sou eu que estou a mexer com as mãos Sou eu que estou a fazer isto Sou eu que estou no face Sou eu que estou a comentar nos comentários Sou eu que estou a responder nos comentários Sei que o Carlos Oliveira tenha nada a fazer as neiras Tenha nada a entrar nos telemóveis Sei que ele é Paneleira Eu não sou amigo do Carlos Oliveira Ele é de Viseiro, eu não sou amigo dele Nem nunca foi amigo dele Nem nunca namorei com ele Porque, de um lado, eu gosto de mulheres, não de homens Vem pessoal Isto vai ficar por aqui brevemente Vão vir os setes novos Mas vocês vão ter que aguardar algum tempo, ok? Um abraço Pessoal Pessoal Sou eu que estou no face Na minha conta Queria agradecer Queria agradecer A todos os agentes Pela força Pelo apoio Pela dedicação Que vocês estão a ter por mim E pelo Pelo carinho que estão a ter por mim E Queria já avisar A esse senhor Senhora Filha da puta Basco Palermo Ordinário Cabrão Que eu sou um Que eu sou um Para com essas merdas Dizer que não sou eu que estou na minha conta Que não existo Que eu existo mesmo Então se eu estou a fazer os vídeos Para as pessoas Eu faço os vídeos Então porque é que tu dizes Que não sou eu que estou na puta da conta Caralho Para com essas merdas Tu é que és um falso Basco Da merda Ordinário Agora Vens para o chat dizer Ai tu não és o verdadeiro ídolo Mas que é essa merda Mas quem és tu Quem és tu Basco Para te dizer Para te dizer Para os comentários Para os comentários Para os chats E para essas coisas todas Para o Face Que não sou eu Eu consigo Tenho mais capacidade que tu Para de dizer Que não sou eu Mas onde é que está a tua inteligência de merda Basco Para com essa merda Sou eu que estou na conta Sou eu que faço os vídeos Sou eu que faço as fotos Então Então Repara Basco Basco da merda És um Basco De De bascular as carrinhas Digo-te uma coisa Eu e o meu agente Gonçalo Tirámos uma foto em frente ao café Em frente ao restaurante Está a minha carrinha Está a minha Sofia Noronha O que tu dissestes Nas publicações No chat Eu não acreditei Eu não acreditei Sei que Não tem nenhum álbum Feito Na Espanha É É completamente Traz completamente a delirar Eu já descobri tudo Eu já descobri tudo Tu és uma grande mentirasa Desde que eu não sou DJ Vê os vídeos no YouTube Tem lá um vídeo Eu vou mostrar a mesa E depois aí Vais ver se sou ou não sou DJ Já fiz Algumas festas Não muitas Mas já fiz Irei continuar Sei que isto não está fácil Mas vou continuar Ok? Sofia Noronha És uma grande Mentirosa Ok? Não inventes coisas Onde aquelas Onde elas não cabem Admite Tu és uma grande Mentirosa E Tu para mentires Tens que comer Tens que comer Muita sopa Eu já fui enganada assim Mas Agora já não Não consegues Nem tu Nem nenhuma rebelde consegue enganar É muito É muito muito difícil enganar-me Ok? E para tu com as mentiras Sofia Noronha Tu é queres uma grande mentira Adeus Adeus Bom dia Queria desejar Um bom ano para todas Especialmente A grande equipo Sei que é uma fã Sei que é uma fã E sei que Está a gostar Dos meus Dos meus vídeos Especialmente Especialmente Os meus agentes Hugo Ribeiro Hugo Pinto Gonçalo Vital David Cabral Yuri Palma E o resto da malta E o resto dos Do pessoal Que está comigo As bailarinas E entre outros Um bom ano para vocês todos Um bom ano para vocês todos Um bom ano para vocês todos ok? Desejo um bom ano para a grande equipe Este sou eu Não é falso Aliás eu até nem havia de Estar a dar isto Sou eu ou não sou? Pijalhos Merda E o resto da malta E o resto do fã E o resto do fã está muito... está muito coisa... Olá, bom dia, queria dizer a algumas pessoas que o que andam a dizer é tudo mentira, eu sou o DJ 8, eu estou no Face, por isso não digam que o meu Face é falso, que é real, que é oficial, por isso parem de fazer comentários de que eu sou falso, catequedias, quando quiseres dizer que eu sou falso, diz isso aos teus Pais, não a mim, porque tu, tu para mim, ainda és uma catreia, tu para mim não vales nada, catequedias, é mais uma coisa, catequedias, vais sair do grupo de fans, ok, bem, agora vou ter que ir, até já, isto é só uma vez, eu sou real, eu sou oficial, o meu Face é oficial, ok, Bem pessoal, para quem não sabe o que é pedofilia, então vou explicar, algumas pessoas andam a dizer que eu sou pedófico, não sou, então, que fique bem esclarecido por uma vez, por todas, a pedofilia, esta entre as doenças classificadas pela Organização Mundial da Saúde, entre os transtornos da preferência sexual, pedófilos, são pessoas adultas, homens e mulheres, que têm preferência sexual, crianças, meninas e meninos, do mesmo sexo, ou de sexo diferente, geralmente pré-pupres, que ainda não atingiram, a probabilidade, ou, o início da probabilidade, de acordo, com, de acordo, A pedofilia, em si, não é crime, no entanto, é um código penal, considera crime, em relação sexual, a relação sexual, ou, ato, libidoso, de acordo, é um código penal, Então, se você gostar, que você conhece, é um código penal, que é um código penal, pode ser efficace sexual, porque é condutado, elescaram absolutamente desigual, mas, quer dizer, Eu gostei, Adriano, sou , Toda as reais naughtyências, 1. Do desejo ou apetite sexual da pessoa praticado por adulto com criança ou adolescente menor de 14 anos, conforme o artigo 241b da ECA, é considerado crime exclusivo o ato de aderir, possuir ou armazenar por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo específico ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. 2. A maioria dos pedófilos são homens e o que facilita a atuação deles é a dificuldade que temos para reconhecê-los, pois apresentam ser pessoas comuns, com quais, com as quais podemos convidar socialmente, sem notar nada de normal nas suas atitudes. 3. Em geral, têm atividades sexuais com adultos e um comportamento social que não levanta qualquer suspeita. 4. Eles agem de forma sedutora para conquistar a confiança e a amizade das crianças. 5. Pedófilos costumam usar a internet para facilitar que ela ofereça para encontrar as suas vítimas. 5. Nas salas de bate-papo, redes sociais, eles adaptam um perfil falso e usam um lingerie, uma linguagem que mais atrai as crianças e adolescentes. 6. Por isso, é muito importante não divulgar dados pessoais na internet, como sobrenome, endereço, telefone, escola, onde estuda, 7. De lugares que frequenta as fotos que podem acabar nas mãos de pessoas mal intencionais. 7. De acordo com onde eram-se Batista, fundadores do site censura, às vezes as crianças enviam fotos para um colega de classe e uma imagem acaba caindo na rede de pedófilos. 8. Ou porque alguém liga um colega que recebe uma foto esta em uma rede de pedófilos. 9. Ou porque a imagem foi colocada em algum blog e com isso, ele se tornou publico. 10. Atenção. 11. Atenção. 11. Atenção. 12. Violência sexual contra crianças e adolescentes é crime. 12. Por isso, meus caros amigos, Eu não sou isso, eu não sou o pedófilo, apenas penso que algumas pessoas dizem que eu sou isso, o meu pensamento sobre os pedófilos, não tirei da net, foi da minha cabeça, o que eu penso que algumas pessoas que estão no Youtube pensam que eu sou isso, mas não, quer dizer que para tomarem a intenção com as palavras que dizem no Youtube, as bocas que me andam, porque eu nunca andei com uma criança de 14 anos, por isso, façam minha atenção àquilo que dizem, por favor, obrigado. A partir de agora, tudo é realizado, nós vamos receber as últimas consignas de bode e de religião. Ele é permitido cantar, ele é permitido dormir, ele é permitido siffler, e se tudo é permitido. E aí Vamos lá! 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 Vamos lá!